Música Boa noite, o Alep TV desta segunda-feira, 12 de novembro, está no ar. A bancada federal piauiense esteve reunida na manhã de hoje em Teresina para definir os projetos que devem ser implementados para o combate à seca nos municípios piauienses que decretaram situação de emergência. Durante o encontro, os parlamentares conheceram o projeto da Adutora do Sertão do Piauí, que vai beneficiar mais de 600 pessoas no semiárido. Os federais, senadores e diretores de órgãos públicos ligados diretamente ao campo hídrico e agricultura se reuniram no auditório da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, para discutir o problema da seca no Piauí. Estão sendo trabalhados dois eixos, medidas de curto e médio prazos. São 50 milhões de reais aprovados como medida de médio prazo para a construção de 10 mil cisternas. Cada programa, eu citei esse aí das cisternas, que é de 50 milhões e mais de 10 mil, e que muita coisa já está encaminhada desses 25 milhões que estão depositados. Já tivemos, inclusive, reunião com o próprio dirigente da EMATE, que é o Romualdo. E algumas agilizações de ordem prática precisam acontecer. E os gestores estão mais ou menos conscientes. Em pauta, foi discutida a construção da Adutora do Sertão, que deve retirar água do Aquífero Cabeças, que fica entre Eliseu Martins e Cristino Castro, para abastecer toda a faixa sudeste do estado, cobrindo cerca de 50 municípios. É um projeto que vai atender a mais de 600 mil pessoas, vai abranger 50 municípios, a região mais crítica do nosso semiárido. Entre os projetos, a prioridade é a água para o sertanejo. Com isso, a construção da segurança hídrica do estado. A prioridade para o Piauí é a água. E nós precisamos pensar na água a longo prazo. Nós estamos vivendo, nesse momento, uma das piores estiagens dos últimos 30, 40 anos. E nós precisamos ter ações emergenciais, claro, mas nós precisamos construir uma situação de segurança hídrica para o Piauí de longo prazo. Existem vários projetos nas prateleiras dos diversos órgãos do Piauí e do Brasil. A bancada do Piauí, deputados e senadores, nós estamos preocupados com a segurança hídrica que se deve construir ao longo desses próximos anos. A situação do Piauí é tão crítica que dos 224 municípios, quase 200 decretaram situação de emergência por causa da seca. O senador João Vicente Claudino é o coordenador da bancada e disse que o importante é buscar parcerias e que a água pode ser trazida de outros estados. Já existem discussões aí de projetos ainda de um volume de recurso muito maior para que a gente possa buscar água em determinadas regiões do estado, inclusive fora do estado, para que a gente leve às regiões onde é mais aflitiva a situação da falta de água no Piauí, que era o nosso semiado. Só uma retificação, o projeto Adutora do Sertão vai beneficiar mais de 600 mil pessoas no semiário do Piauiense.